Olá, meu irmão, minha irmã, sexta-feira, vinte e quatro de maio, quinta semana do tempo da Páscoa e eu quero te convidar para refletirmos juntos o evangelho de hoje que está em São João, capítulo quinze, versículos de doze a dezessete e diz assim, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor, eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu pai, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça, o que então pedirdes ao pai em meu nome, ele vou-lo concederá, isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos fala do mandamento novo, o mandamento do amor, veja, é um mandamento, é uma ordem, isto é o que vos ordeno, portanto é ordem, acho que não é muito boa coisa discutir com Jesus e veja, quem é que nos ordena então? Talvez a nossa dificuldade na vida em obedecer ordens não é nem tanto com a ordem, é quem está dando a ordem, não é assim? Às vezes a gente faz algo porque alguém pede, a mesma coisa, outra pessoa pedindo a gente não se dispõe a fazer, não é? Então quem é que está nos ordenando e dizendo que nessa terra a gente tem que ser capaz de amar uns aos outros, aponto até, né? Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos, quem é que está pedindo para eu dar a minha vida? E aqui está, quem está me pedindo para amar e dar a vida é um Deus que escolheu na sua infinita misericórdia nos fazer amigos dele e aí Jesus diz, já nem vos chamo mais de servos, portanto não sou mais teu patrão, né? Vos chamo de amigos, é um Deus bom, é um Deus amável, é um Deus amigo que nos dá o mandamento, porque é aqui que está, Deus escolheu ser nosso amigo e nós ao aceitarmos e desejarmos sermos amigos de Deus, não podemos porém esquecer que esse Deus, ele é meu amigo porque ele quer ser, mas ele é Deus e eu não, por isso Jesus diz, e vós sois meus amigos se fizeres o que eu mando, então é uma amizade onde um manda e o outro obedece, mas ele manda porque ama, ele manda porque ao obedecermos a ele, nós não somos tratados como escravos, ao obedecermos a ele, nós nos tornamos amigos e nesse evangelho, queridos irmãos e irmãs, Jesus nos revela que cada um de nós tem uma missão muito grande nessa vida, que o ser humano nasceu para ser grande, Jesus está dizendo aqui que ele acredita que você e eu, se andarmos na graça, se formos amigos a luz de Deus, nós seríamos capazes até de dar a vida pelos amigos, olha que gesto heróico e gesto nobre e esse potencial, vamos dizer assim, está dentro de todo ser humano, que se abre a luz de Deus, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos e aqui cabe então um exame de consciência para nós, será que nós estamos dando algo da nossa vida para alguém ou a gente vive para si mesmo, a gente ama de verdade alguém ou a gente se ama nas pessoas e Jesus está dizendo que o ideal seria que a gente desse a própria vida se preciso fosse pelos amigos, talvez nenhum de nós nunca vai ser chamado a graça e a honra de ser mártir por causa de Cristo, mas somos convidados ao martírio diário, né? Essa conta gota aí que cai todo dia e que às vezes vai nos martirizando, tolerar as pessoas difíceis, ter paciência com os ignorantes, não é isso? Perdoar os defeitos de um ou de outro, superar algumas feridas e decepções que a vida possa nos trazer com alguém, esse é o nosso pequeno martírio diário, mas nisso está a nossa grandeza e Jesus está dizendo, nós somos chamados a isso, a dar a vida de um modo muito concreto e aí ele vai dizer, não fostes vós que me escolhisteis, mas fui eu que vos escolhi, portanto queridos, se estamos ouvindo esse evangelho agora, hoje, é porque Deus nos elegeu, nos escolheu para ouvirmos isso, gente o evangelho não é um peso, não é uma moral pesada, não é um fardo, o cristianismo não é um fardo, o catolicismo não é um fardo, é uma alegria, é um presente, é um dom, ele nos escolheu, graça de Deus, quantas pessoas no mundo de hoje ainda não ouviram falar de Jesus Cristo, quantas pessoas não tem no coração essa sede, esse desejo de ouvir o evangelho hoje, nós temos, isso é escolha, é graça, não é peso, ele diz, eu vos escolhi e vos designei, né, vos projetei, olha que bonito, para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça, produzir fruto e um fruto que permaneça e o fruto que permanece é o fruto frutificado ou semeado no dom maior que é o dom do amor e que o senhor quer nos conceder essa graça, por isso ele diz, o que então pedir diz ao pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Peçamos tudo o que precisamos pedir a Deus, Deus é bom, sabe das nossas necessidades, materiais, espirituais, familiares, todas as necessidades dessa terra, dessa vida que a gente enfrenta, mas sobretudo então, irmãos e irmãs, peçamos ao pai em nome de Jesus, a graça de produzir um fruto e um fruto que permaneça, o fruto do amor. Deus abençoe você, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Amém.